Quando acordar de manhã Ela também é minha Escreve meu nome com a conta de Deus As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Onde eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Mas se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam Onde eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não se amei E a gente fica sem se amar Eu amo E 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 eu amo Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem transar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito De quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um inverno Que se não chove não se vê Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Oh, 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 oh Não é apenas um mau vento, tão fácil de esquecer. Amor se faz pra ser eterno, não é apenas um inverno, que se não chove não se vê. Fazer amor se sentir, mais que prazer, fazer amor se saber. Como fazer esse amor, eterno prazer, fazer amor se sentir, mais que prazer, fazer amor se saber. Como fazer esse amor, eterno prazer. Eu adoro e me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, preparo o jantar, põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar, use aquele perfume pra me envenençar. Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá. E que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor, como manda a paixão. Se nem os dois mais liga, o amor com tanta briga, vai fugir do coração. A gente já não faz amor, com desejos no olhar. Hoje eu quero te amar. Hoje eu vou na casa cedo, pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Seu amor me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, preparo o jantar, põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. Hoje eu quero te amar. Um batom que eu gosto pra eu te beijar, use aquele perfume pra me envenençar. Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá. E que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor, como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga, vai fugir do coração. A gente já não faz amor, com desejos no olhar. Hoje eu vou na casa cedo, pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Meu amor me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, preparo o jantar. Meu amor me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, preparo o jantar. Meu amor me espere, vou logo chegar. Meu amor me espere, vou logo chegar. Meu amor me espere, vou logo chegar. Ando perdido pelas chuvas Sem rumo pra qualquer lugar Olhando no rosto das pessoas Sempre tentando te encontrar E um gosto amado de amor e de chuva Molhando meu coração Meu pensamento me diz é loucura Com palavras de silêncio e solidão Baby, come back! Baby, come back! Estou com medo de andar pelas ruas sozinho Eu tô precisando de amor e carinho O dia de novo vai amanhecer A saudade machuca doendo em meu peito Preciso te achar, meu amor Não tem jeito O meu desespero Eu vim te dizer Que eu tentei Mas não consigo te esquecer Baby, come back! Baby, come back! Ouço apenas os meus passos Sinto teu cheiro pelo ar Queria tanto em meus braços Sentir seu corpo me queimar E um gosto amado de amor e de chuva Molhando meu coração Meu pensamento me diz é loucura Com palavras de silêncio e solidão Baby, come back! Baby, come back! Baby, come back! Baby, come back! Estou com medo de andar pelas ruas sozinho Eu tô precisando de amor e carinho O dia de novo vai amanhecer A saudade machuca doendo em meu peito Preciso te achar, meu amor Não tem jeito O meu desespero Eu vim te dizer E eu tentei Mas não consigo te esquecer Baby, come back! 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 Vem, vem, vem Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que faço é boa alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno no olho deu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurada, cegas do poçante Lobo da estrada, pera do volante Louco apaixonado, mas do viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Olha o meu chapéu, olha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é só felicidade Minha vida é segurada, cegas do poçante Lobo da estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas do viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurada, cegas do poçante Lobo da estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas do viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Toda estrada tem espinhos, pedras no caminho Mas mesmo assim eu vou Meu coração mandou Pode ser que assim sozinho Cruze o meu destino Um anjo protetor Meu verdadeiro amor Quero alguém que seja do jeito que eu sou Com olhos de menino, um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, voltar com emoção E ter nos olhos corpo, alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão Quero alguém que seja do jeito que eu sou Com olhos de menino, um sonhador Com olhos de menino, um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, voltar com emoção E ter nos olhos corpo, alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão 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 Flores vão nascendo, sol vem aquecendo, germinando trigo, pássaros trocam de abrigo, é primavera, é primavera. Há quem me dera, seu amor quem me dera, sol tão castigante, desejos tão gigantes, fazem minha sede, espreguiçada na rede. Já é verão, já é verão, há quem me dera, ter o seu coração. O meu amor te deseja dentro das quatro estações, depende de nós que ele seja o fruto de dois corações. O meu amor te deseja dentro das quatro estações, depende de nós que ele seja o fruto de dois corações. Vento de outros cantos, sopram pelos campos, derrubando fones, embriagadas de bolhas. Já é outono, já é outono, já é outono, há quem me dera, ser o seu dono. Chuvas envolventes, regam as sementes, alimentando a vida, que anda tão esquecida. Já é outono, já é outono, já é outono, já é outono. Já é inverno, já é inverno, já é inverno. Há quem me dera, esse amor fosse eterno. O meu amor te deseja dentro das quatro estações, depende de nós que ele seja o fruto de dois corações. O meu amor te deseja dentro das quatro estações, depende de nós que ele seja o fruto de dois corações. O meu amor te deseja dentro das quatro estações, depende de nós que ele seja o fruto de dois corações. O meu amor te deseja dentro das quatro estações, depende de nós que ele seja o fruto de dois corações. Ele não tem culpa, ele não quer de nada, ele não quer de nada. Ele é uma planta, tão frágil, mal cuidada. Sua cabeça está a prêmio, anjo do mar, um anjo pequeno, bandido com razão. Ele não tem culpa, ele só quer a vida, ele é a vergonha da pátria esquecida. Tem que roubar, tem que roubar, tem que ser homem, sobreviver, matar a fome, salvar seu coração. Não tem culpa, não tem culpa, mas significa que não quer de nada. Viver Menino Digo eu te Conheço Dignidade Não tem Preço Menino Manchete de jornal Neste País de carnaval Não tem Comida pra você Menino Digo eu te Conheço Dignidade Não tem Preço Menino de rua Quer ser gente Menino pobre Tão carente Pede uma chance Pra viver Menino de rua Eu te conheço Dignidade 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 Não tem Preço Menino Manchete de jornal Neste País de carnaval Não tem Comida Pra você Neste País de carnaval Não tem Comida Pra você Neste País de carnaval Falta Comida País de carnaval Pra você alleine Amor A Amor A Amor Que Que doce paixão, que doce pecado Fazer deste jeito amor com você, só com você Que doce paixão, que doce pecado Fazer deste jeito amor com você, só com você Eu não sei como explicar tudo isso Se é encanto, se é magia ou feitiço Você chegou tão de repente, na minha frente Virou manilha meu vício Agora toda noite te espero Nos seus olhos vejo amor e mistério Eu encontro em cada beijo Mais um desejo de amar é tudo que eu quero Que doce paixão, que doce pecado Fazer deste jeito amor com você, só com você Eu não sei como explicar tudo isso Se é encanto, se é magia ou feitiço Você chegou tão de repente, na minha frente Virou manilha meu vício Agora toda noite te espero Nos seus olhos vejo amor e mistério Que doce paixão, que doce pecado Fazer deste jeito amor com você, só com você Que doce paixão, que doce pecado Fazer deste jeito amor com você, só com você Que doce paixão, que doce paixão, que doce paixão Que doce pecado Fazer deste jeito amor com você, só com você Que doce paixão, 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 que doce pa A rua não tem carinho, me leva pra casa. No amor sempre fui bandido, e agora que estou perdido, me leva pra casa. Tive que perder você, pra ver que estava errado, cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado. Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa errada, e o amor que ganhei. Só eu sei, não valeu nada, hoje eu sei, e achei, quem eu tanto procurava, meu amor é você. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Tive que perder você, pra ver que estava errado. Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa errada, e o amor que ganhei. Só eu sei, não valeu nada, hoje eu sei, e achei, quem eu tanto procurava, meu amor é você. Me leva pra casa. 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 Numa rua da cidade grande Em meio a olhares tão distantes Você apareceu Feito um raio que ilumina Uma estrela que caiu no chão Veio em minha direção E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Tentou o clima da paixão Quem sabe essa história vai rolar Você é real, coisa natural Magia, loucura, sedução Você pegou em minha mão E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Os meus sonhos você faz acontecer Já não dá pra imaginar Eu sem você Sem você Demorei pra encontrar alguém assim Eu não vou deixar você fugir de mim Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar no céu da sua boca Presente de Deus Presente de Deus Eu vou ser no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar no céu da sua boca Presente de Deus Eu vou ser no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Eu vou ser no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Eu vou ser no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Pintou o clima da paixão Quem sabe essa história vai rolar Você é real, coisa natural Magia, loucura, sedução Você pegou em minha mão E eu não soube o que fazer Pra fugir do seu olhar e de você Os meus sonhos você faz acontecer Já não dá pra imaginar eu sem você Sem você Demorei pra encontrar alguém assim E eu não vou deixar você Fugir de mim Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Eu vou ser no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ter você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Só com o olhar Só com o olhar Posso tirar sua roupa Só com o olhar Posso tirar sua roupa Deixa eu voar do céu da sua boca Presente de Deus Ter você no meu caminho Com você nunca vou me sentir sozinho Eu não sei Porque estou aqui Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei Se dou meu coração Se me entrego de uma vez Nessa paixão Eu te vejo Mas não sinto o seu toque Não me beija Por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui Pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei Eu não sei Por que estou aqui Basta ver o seu olhar Pra desistir Eu não sei Por que insisto assim Tá na cara Você não nasceu pra mim Eu te amo Sem ter nada de volta Sou um anjo Pra amar você Eu nasci pra amar você Eu estou aqui Pra amar você Eu estou aqui Pra amar você I was born to give my love to you I was born to give my love to you I was born to give my love to you A noite passada você me ligou A história era a mesma Não acreditei O amor criou asas Você já passou Agora nem sei Por que foi que te amei A solidão outra vez te incomoda Você vem de volta buscando por mim Nenhuma palavra na sua boca De novo me faz te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e mentiras Mentiras e brigas Mentiras e brigas que bom acabando Não lembre de novo só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sendo dizer Sendo dizer Não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Também me amava com certeza Também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e mentiras Que bom acabou Não lembre de novo só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sendo dizer Não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Quem eu amei Também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Tinha sempre mil estrelas Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Você não é mais assim A noite passada você me contou A história era a mesma Não acreditei Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar Qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez a mala Pôs na porta E se agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não mereço Te juro não mereço Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Fala em todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço Não me deixe Mesmo que você se queixe Diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não ao que me acostume Ser feliz sem te amar Escute por favor o que eu te digo Pode até brigar comigo Mas te peço amor Não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor 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 Todo amor tem seu destino Sua hora e o lugar Eu amei deste menino Seu sorriso, seu olhar Tantos foram os caminhos Pra dividir nossa paixão E entre pedras e espinhos Não perdi seu coração Depois dos temporais Só em seus braços eu encontro minha paz E enquanto a chuva cai Eu vou te amando cada dia um dia mais Depois que eu vi os seus olhos brilhando Senti meu desejo queimando, queimando Você era um sonho e eu sonhador A nossa paixão Vai durar muito tempo Na eternidade do meu sentimento Depois dessa vida Mil anos de amor Depois dos temporais Só em seus braços eu encontro minha paz E enquanto a chuva cai Eu vou te amando cada dia um dia mais Depois que eu vi os seus olhos brilhando Senti meu desejo queimando, queimando Você era um sonho e eu sonhador A nossa paixão Vai durar muito tempo Vai durar muito tempo Na eternidade do meu sentimento Depois dessa vida Mil anos de amor Depois que eu vi os seus olhos brilhando Senti meu desejo queimando, queimando Você era um sonho e eu sonhador A nossa paixão A nossa paixão vai durar muito tempo Na eternidade do meu sentimento Depois dessa vida Mil anos de amor 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 Criança da estrela Criança da estrela Esperança e abajurdo No ar Um cubo de plumas Meu peito que é como leito Pra te recortar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Vejo o deliro Parece que vou pro voar Quando seus braços me aperta Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correndo em matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Faço da noite Criança da estrela Esperança abaixo do ar Um cubo de plumas Meu peito que é como leito Pra te recortar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Um beijo Deliro Parece que vou pro voar Quando seus braços Me aperta Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente Das serras Que lavam as pedras Imóveis do chão Correndo em matos E campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente Das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correndo em matos E campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia O sol chegou Tão atrevido Tão atrevido Tão atrevido Penetrando na cantina Eu posso ver Me aproximo Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Deixo seu rosto Para não te aguardar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no transito agitado Eu sou Todos os meus pensamentos Estão com voce Estão com voce O retrovisor Eu vejo Teu corpo Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, vejo seu rosto para não se acordar E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro me acompanha um batal de solidão E no trânsito agitado eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer É fim de festa, é madrugada Chegou a hora de dizer adeus No carro eu vou pegando a estrada Mas seu olhar ficou nos olhos meus Uma semana cheia de paixão E de repente a saudade invade o meu coração É fim de festa na cidade Um olhar, um sorriso, um abraço e um beijo Um olhar, um sorriso, um abraço e um beijo Da nossa paixão Você me acertou em cheio Foi direto no meu coração Foi como um grande rodeio Onde o touro derruba o peão Eu só entrei pra ganhar Eu só entrei pra ganhar Desci toda solidão Você foi como um prêmio pra mim Mas deixei que fugir Mas deixei que fugisse das mãos Você me acertou em cheio Foi direto no meu coração Foi como um grande rodeio Onde o touro derruba o peão Onde o touro derruba o peão Eu só entrei pra ganhar Desci toda solidão Você foi como um prêmio pra mim Mas deixei que fugisse das mãos Um olhar, um sorriso, um abraço e um beijo Foi assim o começo Foi assim o começo da nossa paixão Você me acertou em cheio Foi direto no meu coração Foi como um grande rodeio Onde o touro derruba o peão Eu só entrei pra ganhar Desci toda solidão Você foi como um prêmio pra mim Mas deixei que fugisse das mãos Você me acertou em cheio Foi direto no meu coração Foi como um grande rodeio Onde o touro derruba o peão Eu só entrei pra ganhar Desci toda solidão Você foi como um prêmio pra mim Mas deixei que fugisse das mãos Oh 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 oh... Música Uma estrela que brilha no céu Como um presente de Papai Noel Ela chegou Impalível como um tiro a queimar roupa Na verdade é uma santa às vezes louca Na minha vida Um mistério que não descobri Uma história que ainda não vi Que não conheço Mas o seu olhar cruzou o meu caminho Eu que andava tão carente, tão sozinho Viu o sonho renascer dentro de mim Agora eu estou apaixonado Por esse amor me sinto enfeitiçado A minha esperança renasceu E aquele beijo que você me deu Foi meu pecado O Deus vai ser o amor pra mim agora Não deixe essa magia se acabar Eu juro vou brigar pelos meus planos Pode passar um mês, duzentos anos Eu vou te amar Eu vou te amar Que não conheço Que não conheço Mas o seu olhar cruzou o meu caminho E eu que andava tão carente, tão sozinho Viu o sonho renascer dentro de mim E agora eu estou apaixonado Por esse amor me sinto enfeitiçado A minha esperança renasceu E aquele beijo que você me deu Foi meu pecado O Deus vai ser o amor pra mim agora Não deixe essa magia se acabar Eu juro vou brigar pelos meus planos Pode passar um mês, duzentos anos Eu vou te amar E agora eu vou te amar